Ele não era muito bom não Olha Ele está brillando Ele já está scrbendo no mid I'm not di blue You have découv was?! You play this man Ok, he is already known Tá vendo tudo mid Quero tá recuando Não consigo mano, já pegou o quase aqui Tem dois mid e um V no Brasil se pá mano O que é isso? Não, não Não, não Eu dei esse boneco mano que engraçado estou de ultimo, dá para entrar B vou entrar pelo meio estou de ultimo, estou de ultimo estou de ultimo vou entrar pelo meio oi 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 E aí É isso aí ou não? Não... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ficou cruzado, ó Ficou pra mim Eu tô travando Eu tô travando Naquele dronezinho Aí eu tomei Tomei cost Não, 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 não sai, sai, sai Tomei 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 Isso que dá nojento O que é isso? A gente tá com esse meio aqui, velho. A gente tá com esse meio aqui, velho. A gente tá com esse meio aqui. O maluco me acertou a HS, mano. Tenta pra saber, velho. A gente tá com esse meio aqui. 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 A gente tá com esse meio. A gente tá com esse meio aqui. 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 Vou hardwarestra ver. Eu vou levar um pouco baixo. Eu vou levar um pouco baixo, cara. Pelo menos do PC, eu acho. A minha tá baixo por baixo. A minha tá baixo. Eu... Só de baixo tá baixo. Porque sei lá o que. Você falou. . Se eu vou marcar, Deus. I do hope... ... Foda com a câmera parada que virou o copo Eu vou dar Tem meio ai Acho que é B hein Nada é B, nada é B Vai ser A Não, mas ninguém vai ser A Não, tem um Vamos uma dropada B, pode ir com A Vamos outra dropada Dropou, dropou Tem uma dropada Está dropada comigo Não, não Não, não Não, não Não, não Já pegaram Pegaram não, já pegaram Mexe, mexe Foi Foda 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 Já tá indo Foda 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 Fica no mid, deixa eu ficar, deixa eu ficar Bocaram o mid, eles vão querer passar por mim Calma, digi que é fim Um, dois B mano, dois B, dois B Voltaram Estão voltando Ainda tem B aqui Ainda tem B aqui Ainda tem minha aposta B ganha, B Tem B ainda Nossa, dois, puxou 12 mano Cara, ia todo mongoço Cara, ia escrevi errado ainda, beleza Nossa, também que foi na facção Nem vou mandar não Fui, fui, ok Que vale Eu vou puxar Descubriu tipo Fui Eu acho que vai ser Eu acho que vai ser Passou um bomb e ganhou um sharkzinho Como assim? Passou o mid então Passou o mid Passou o mid Não, o cara tá voltado mano, ele passou do seu lado Sai 1 4 5 7 7 8 8 8 9 10 11 12 13 Se tá passando mid aí, perdão mano, porque os caras tão smokando Não passou mid mano, o... O flash passando É, ele passou pulando, tá ligado, o caout dele, aí ele errou em mim Vocês tiverem visto? Então, os caras tão... tá smokando aqui minha... Meu mid E o meu Toda vez É, agora zumbi eu acho É, tá Aí eu tô tentando segurar o dia que dá Fizeram a mesma coisa de novo, né? Ai, ai, ai Pegou o bagulho aqui mano, que porra Ah, desgraçado Como é que esse amigo tava ali mano? Sim Tô com um bing Hum E aí E aí É do arco não devia ter cedado mano, vou puxar o rosto vou ficar encapeirado vou quebrar esses caras pode ficar de banho só espera os caras ruxarem fiquem, fiquem vambil 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 aps temz vambil 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 O que é isso? Não, não, eu usei para distrair mesmo. Não, não, eu usei para distrair mesmo. Não, não, eu usei para distrair mesmo. Não, não, eu usei para distrair. Eu estou querendo fazer a mesma coisa que eu estava fazendo ali. Fica... Oparo no meio agora. É um mi.. Tô mirando o B aqui Tô mirando o B aqui Ele zupou no meio, ele tem um B Acho que vou tentar entrar Passar Nossa, veio o ult na base errada mano, que buceta Meio, meio, falta meio É um mid Ah mano, meu Deus, ele tá carregando Caralho Porra mano, essa aqui era pra ser GG monstro Tô mirando Tô mirando pra me ajudar aqui Tinha acabado na bala, mage você demorou um pouquinho pra vir É que eu não vi, tá bom Não vi, não escutei Eu só vi que ele passou porque eu vi no mini mapa Tô mirando Agora 4v3 eu acho E uma B caio dentro Carinha, tá ligado Vão ganhar essa porra agora, mano Vou puxar a 12 em cima do cara e a 12 tinha que carregar Acho que eles vão cheirar de smoke mesmo Com certeza Fiz ela Eu passo damage, passo passo, indo bem, indo bem Bleach Carinha, tá ligado Carinha, mano E-4 tá aqui Nifa deles tá meio, mano, cuidado Cuidado de bagulho E aí Pegou a ult Mano Caramba nossa Vai dar o ultimo E aí Nossa ele deu hs Ai Foi só um sorrisinho no chat E aí 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 Nossa, acredito. Joga muito, velho. Nossa, ela mais um só vai brigar. Nossa, 20 de HP, mano. Ainda bem que eu tô voltado, mano. Aumentou a cadência da arma. Não, tô gostando. Ajuda a cadência da arma. Ajuda a cadência da arma. Tudo bem? E aí